Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal TechTutors Eu sou Caio Vinicius e hoje eu estarei ensinando vocês a como conectar o seu celular no seu computador via Wi-Fi, beleza? É tudo um procedimento muito simples, muito rápido e a gente vai utilizar um aplicativo chamado AirDroid É um aplicativo gratuito, muito fácil de baixar, muito pequeno e também muito fácil de utilizar Eu estarei ensinando pra vocês dois métodos que a AirDroid disponibiliza Que é pra você conectar no seu navegador de internet e conectar no seu computador via o programa da AirDroid, tá? Então, vamos primeiro baixar o aplicativo na Play Store Você entra no seu aplicativo da Play Store e daí você digita na barrinha de pesquisa esse nome aqui direitinho, tá? AirDroid O primeiro que aparecer, você clica, você instala e quando você abrir, ele vai pedir pra você criar uma conta É muito importante criar essa conta Agora eu vou ensinar vocês a como conectar no seu navegador, beleza? Com o seu AirDroid aberto no seu celular, você vai na opção bem aqui embaixo de transferência E na parte de cima, você vai em meus dispositivos, beleza? Vai aparecer essa primeira opção aqui chamada AirDroid Web, tá? Vai ter duas informações aqui pra você visitar o web.airdroid.com e tem os números Esses números que tem aqui embaixo são os números que você vai utilizar pra conectar no seu navegador, tá? Então a gente vai abrir aqui uma nova guia e vai digitar do jeito que está aqui HTTP, dois pontos, barra barra e o número aí, tá? Lembre-se pra você digitar o HTTP, dois pontos, barra barra, porque eu já tive alguns problemas que eu não digitei e não conectou Então 0.168.0.101.888 Você dá um Enter e daí ele vai aparecer tanto no seu celular quanto no computador Essa telinha aqui pra você aceitar em 30 segundos, tá? Então você clica no verdinho aqui pra aceitar E daí você tem aqui no seu computador todas as informações do seu celular Você pode ver suas mensagens, seus vídeos, algumas ajudas Ver o seu registro de chamadas e também todos os seus arquivos Então se você quiser fazer alguma transferência de arquivos É só você abrir a pasta aqui que você quiser Você vai no seu computador, pega esse arquivo e arrasta pra cá Esse arquivo PDF aqui, olha, eu vou passar pro meu celular Tá? Eu vou mover, daí ele carregou Pronto, concluído, tá aqui no meu celular já o arquivo Você também tem algumas opções bastante legais aqui, como a captura de tela Você pode tirar um print do seu celular através do seu computador É só clicar aqui em capturar a tela, tá? Ele apagou agora porque meu celular apagou, tá? Vou tirar aqui outro print Eu vou mostrar pra vocês Olha só, beleza? Bom, né? Esse aplicativo Agora eu vou ensinar a outra forma pra vocês Você quer conectar através do programa da AirDroid No seu computador Você vai clicar aqui nesse botãozinho pra adquirir o AirDroid E daí você vai selecionar aqui o seu sistema operacional Se você clicar aqui em AirDroid Web Ele vai lhe redirecionar pra essa telinha aqui Beleza? Então como o meu é o Windows Eu vou clicar aqui e daí ele vai começar o download Depois de baixado você vai abrir aqui o aplicativo de instalação Você seleciona aqui o seu idioma Clique em OK E daí ele vai começar a descompactar os dados É muito rápida essa instalação Você clica aqui em próximo Eu concordo Próximo E daí ele vai instalar Como eu já tenho instalado Eu não vou instalar aqui Aberto aí Eu vou abrir pra mostrar o meu pra vocês Você vai colocar a sua conta Que você criou lá Quando você instala o AirDroid No seu celular E então você tem aqui O seu celular conectado No programa No computador Você pode ver aqui Algumas notificações Do seu celular SMS O seu histórico de chamadas E também alguns contatos Mas tem uma coisa que eu achei muito interessante Aqui nessa nova versão do AirDroid Que é o AirMirror É que você pode usar o teclado do seu computador Pra digitar no seu telefone Ou controlar remotamente o seu telefone pelo computador Então eu vou ensinar pra vocês Como utilizar essas duas opções aqui Agora você vai precisar infelizmente De um cabo USB pra isso Beleza? E daí você vai entrar nas configurações do seu celular E você vai descer aqui Até opções do desenvolvedor Beleza? Ela vai estar desativada Você ativa E daí você marca essa opção aqui Olha Depuração de USB Beleza? Depois de feito isso Você vai conectar o seu cabo USB No seu celular Beleza? E você vai clicar aqui na opção de AirMirror Pra controlar remotamente o seu telefone Pelo seu computador E daí ele vai conectar o seu dispositivo Pela primeira vez que você for conectar Ele vai instalar o driver Você vai ter que esperar um tempinho Às vezes demora um pouco E daí você vai poder utilizar o seu celular Aqui no seu computador Pode usar normal aqui Ver as configurações Mexer tudo Tudo Você pode mexer tudo aqui no seu celular Se você quiser Modo tela cheia Você clica nesse botãozinho aqui E daí você pode Fazer as suas configurações Utilizar o seu celular De boa aí Beleza? Bem gente Era isso que eu queria mostrar pra vocês O AirDroid É um aplicativo muito bom mesmo Tá? Eu já uso há um bom tempo Aprovo esse aplicativo Muito bom Se você gostou desse vídeo Não esqueça De deixar o seu like aqui embaixo Se ficou alguma dúvida Ou quiser fazer alguma sugestão de vídeo Poste aqui embaixo nos comentários Não se esqueça de se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo Para outras pessoas descobrirem O poder do AirDroid Beleza? Então até o próximo vídeo Falou! Saindo aí A CIDADE NO BRASIL